Bom, está bom para eu estar autocrítico, mas, agora é um raporto bem assim, que praticamente 98% de hoje está em um conceito negativo, e porto uma conclusão para o meu estame, que é suposto que o bom trabalho que está sendo ali para o turismo, não está de bom trabalho e nada. Sobre um outro aspecto, como o AAC também, como eu quero mencionar o rato, que eu não sei para a senhora lá, está feito com o turismo, está o único pilar que eu não sei dessa despesca refineria a cera, e o turismo está em mão de mão, com a imagem de Aruba como um país safe, seguro, que eu vou vir aqui na hora e tranquilamente desfrutar de vacância, que é o único que eu quero, que eu pertenenço, que eu vou respeitar. O que eu não estou constatando, sem embargo, é o último ano aqui, com a inseguridade na Aruba cresce, ela vem culminar em um par de semanas passadas, com apenas quatro semanas, tem quatro assassinatos, e também, um par de semanas passadas, nós podemos constatar uma gravação na internet, caminhando com um turista, reclamando que ele vai parar a sua auto na caia, lentamente paga certo, adicto na ambulância, para cuidar a sua auto da própria pessoa aqui, e despes, não é o artista pertinente, ela vista que tem nove anos na Aruba, e não vai vir mais. E, lentamente, no aeroporto também, não está expressando preocupação, porque a inseguridade, que está reinando na nossa isla, e que vai ter efeito para o nosso turismo. Então, não somente a inseguridade está afetando a nossa população, mas está afetando também, diretamente, o único pilar econômico que resta a nós, de qual está ponendo pão arriba na nossa mesa cada dia. Então, está quase preocupando, mas a troca, eu quero superar nosso partido, um partido positivo, um partido de solução, e o que eu vou constatar, no aeroporto também, nós, do governo, nós o por solucionar. Finalmente, eu quero avisar o seguinte, a minha introdução, esse man aqui, esse man de eleição, já vieram no aeroporto também, esse é o nome de significado, que vai ter uma série de campanha, nosso partido opta para ter a nossa atividade de série de campanha a hoje a março, 24 de setembro, ao contrário, que o outro partido tradicional, como a Yang, não vai ter as respectivas atividades, então, para o meio de saque, permitimos invitar o povo de Aruba para assistir na nossa atividade de série de campanha, a noite, que é a nossa sede no norte, de sete horas da noite para sete horas da noite, caminando com a nossa vai ter apresentação de, entre outros, tsunami, Wilber, Bejarano e Subaianato, nosso trabalho tem DJ Vibes, e diferente outra apresentação cultural, nós invitaram ao povo de Aruba em general para vir, e me quero desculpar-me mesmo também, para que qualquer motivo, nós façamos o máximo esforço, para nós visitar a tua casa, nós nos seguir, visitar a casa, até de sete horas e meia noite, arriba já web, este único povo, por lágrimas, dentro da terra de Nancasna, pero, indudablemente, nosso não chega, na tua hora, o ganha, por sobre o tempo está limitado, então, me quero, em todo caso, desculpame-me se acaso, um caso ou outro, nós não logra alcançar, o máximo para chegar na Jaueps, invitando a nosso povo, sim, para Javierna, minha pessoa, desde um ano, nós nos saí, para ir fora de minha casa, na George Maduro Strat, dois casas para ir para a biblioteca, nós saímos em massa, para acompanhar-me agora, vai depositar o voto na colegio urbano, subsecuentemente, dois horas, nós vai ir para o senhor Alonso Trump, para ir para a vota, e assim, respectivamente, nós seguimos acompanhando-nos, outro candidato, na rivalidade. e assim, o último lado, o povo nos faz nosso esforço, para vir, com uma campanha limpa, com uma campanha profissional, de maneira sempre, nossa trabalha no parlamento, nossa obra no parlamento, quatro anos a longo, sempre profissional, comportando-nos mesmo, como deve ser, sempre que a filosofia de vínculo solucione, e não somente, sem problemas, e nós vir, com um programa de governação, concreto e realizável. Obrigado.